olá meu povo tudo bem com vocês por aqui logo cedinho já comecei aqui hoje eu vou limpar aqui ao redor de casa na parte de trás na porta da frente de um lado de outro já tá tudo limpo tudo plantado essa parte aqui de trás ela é mais fechada as plantas altas são plantadas juntas mas tem espaço aí vou aproveitar vou limpar tudinho vou puxar esses matos com esse monturo que tem aqui tem muito viu porque durante o verão todinho a gente vai varrendo a sujeira para cá aqui fica perto do moinho de cana é todo o bagaço da cana a gente joga para aqui aí é no verão é bom porque ele mantém a terra úmida para essas plantinhas se manterem viva mas como agora a gente tá no período da chuva e tá chovendo toda semana um pouco aí eu vou limpar vou puxar tudinho porque fica bem pertinho de casa aí nesse período aparece muito inseto viu e como nesse período a gente não cria galinha mas o vizinho cria sempre passava por aqui aí eles comiam caranguejeira escorpião lacraia que tem quem mora no sítio sabe que isso tem e chega esse tempo aumenta a quantidade e esse monturinho quando quando molha eles tendem a ir para dentro de casa aí vou puxar tudo para ficar distante de casa para evitar que esses insetos entram dentro de casa e para abrir espaço para a gente plantar nessa parte aqui aonde tem uma aberturinha a gente vai plantar milho igual a gente plantou na frente de casa milho é feijão preto e macaxeira e dá uma organizada em tudinho por aqui e vamos aqui para acompanhar aqui nessa luta de hoje vejam só tem muita gente demais Fátima vocês moram no sítio diz que gosta muito mas é uma luta muito grande na verdade para gente não é essa luta toda para quem vê acha que é desgastante só que a gente desde desde pequena de muito cedo que a gente é se criou nessa rotina nessa realidade então para gente é de boa é tranquilo para quem cresceu não tinha desde cedo é um compromisso um trabalho para ser feito realmente acho que é pesado demais mas assim não é e assim só a maravilha de você poder vocês viram ali onde eu tava gravando logo no início do lado de mim um carro um pé de mamão completo de mamão que é de onde a gente tira uma mão que a gente come aqui no sítio que a gente vende pé de coco veja que maravilha esse coco aqui ele já tá bom para tomar água esse aqui quando a gente quiser fazer uma tapioca uma tapioca um doce de coco que leve coco a gente já tem um coco já tem outros por aqui vejam só laranja laranja pocã mais aqui em cima laranja laranja cravo mais em cima um pouquinho o pé de pinha que além da pinha tem também nele o pé de chuchu que a gente retira para temperar carne colocar no feijão aqui ó onde a gente vai limpar feijão verde feijão verde tem o pé de de jirimum que vocês já viram já fui até colheita de jirimum agora um pouco para colocar no feijão para comer também é muito gostoso deixa eu mostrar aqui vocês também uma nave linda 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 vem para cá vai gatinha tem aqui a palma que é um alimento maravilhoso maravilhoso para os bois principalmente no tempo de seca mas a gente pode botar qualquer fazer qualquer qualquer época vejam aqui que coisa linda ó já tá começando madurar ó já tem uma bananinha amarelinha esse aqui eu vou quando eu vou limpar tudinho aqui ao redor eu vou puxar um bocado do monturo que tá bem pertinho de casa eu vou puxar para espalhar aqui ó de bastar manga palmer laranja baía manga espada seriguela espécie de laranja espécie de coco todo aquele monturo que tá perto de casa que eu vou puxar para cá para poder abrir espaço para eu plantar lá eles vão ficar aqui ó acumulado aqui nesse chão um pouco afastado do tronco das plantas e ele vai se decompor e vai servir de adubação é dessa forma que a gente trabalha aqui no manejo com produtos agroecológicos no manejo sustentável né a gente não precisa retirar do bolso para comprar adubação para poder ter esse lucro porque a gente utiliza a própria vegetação como adubação do solo e deixa eu ver mostrar para pegar aqui para vocês a laranja de baixo e aqui a gente já fez colheita de laranja viu ó aqui o pé de manga ainda tá com com a escora ó esse galho ele carregou tanto que ele chegou a alcançar no solo o peso da da manga das mangas né que vocês viram aqui tem vídeo aqui no canal para quem não acompanhou da colheita da manga palmer aqui ó cada manga gigante e ó dentro dessa sombreamento aqui todinho coco manga banana ó as laranjas veja a qualidade dessa laranja tá vendo amarelinha e tem tem bastante aqui no pé a gente já fez algumas colheita mas ali embaixo tem abacate tem fruta pão tem goiaba tem jaca e é desse jeito tá bom a gente vai dar uma adiantada aqui os palaranja e quando a gente tiver mais adiantada aqui eu voltar a gravar para vocês tá certo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para poder limpar aqui em cima Que é o tempo da gente lucrar Esse feijão que está Brotando agora, tá certo pessoal? Tchau, tchau Se chegou aqui não esquece de deixar o teu joinha Se não é inscrito, se inscreve no canal E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau